Fala aí galerinha de YouTube aqui que fala é isso esse é o meu primeiro vídeo no YouTube 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 e até de noite não sei não bom gente esse é o primeiro vlog do canal né vocês querem ver as coisas podem ver vocês querem ver no livro de receitas em 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 bom aqui está ele a gente espera um pouquinho só aqui ó deixa ela acaba só aqui olha aqui ó a gente não dá para ver direito mais deixa eu apagar a luz que vai dar um negócio aí ó aí gente ó não dá para ver eu acho então eu vou virar a página ó gente aí daqui ó bom então aqui é é eu tô continuando então trabalho da escola bom então vocês vão ver eu E aí E aí E aí E aí É festa, é festa, é festa Uhul, uhul, uhul Dá vontade de ir pro espaço Espaço num espaço na vida Super Wings, Super Wings Ah, eu achei que era o teatro, mais Dequi, dequi, dequi Tá muito da hora Mas eu tenho que ir me despedindo, então Boas Foi legal o vídeo, né Quem gostou, dá um No gostei Quem descurtiu, dá um tapão no Desgostei Mas, por favor Curtam Falou E daqui, não E daqui, não E daqui, não As pernas de noite, não Olê A mão pra cima Cintura solta Dá meia volta Dança com o duro E aí E aí